Pois é, e cirurgia plástica é um assunto sempre recorrente aqui no Checkup. Muita gente tem dúvidas, muita gente faz, muita gente quer fazer. Por isso, vamos tirar as dúvidas. Como prometido, ele já está aqui ao meu lado mais uma vez para falar de beleza. E hoje, dando dicas de como deixar o nariz mais afiladinho, mais belo. Doutor Jorge Regis, tudo bem, querido? Tudo bom, tudo ótimo. Bom ter você mais uma vez para a gente falar de beleza. Coisa boa falar de beleza, né? Coisa boa, agradável, né? Sempre vai melhorar. É uma coisa que relacionada com medicina, mas não tem nada de doença. Tem que ter que todo mundo assadio e quer ficar melhor. É, e cirurgia plástica é uma área que chama muita atenção, que as pessoas se interessam, querem ficar informadas. Sim, é verdade. O Brasil é campeão de cirurgia plástica, não é à toa. Homens e mulheres, os homens estão vindo bastante também para o consultório. Sempre mais mulheres. Essa história que o homem está aumentando, aumenta, mas aumenta muito devagar. O topo feminino, 90%. Mulheres sempre querendo ficar mais belas, jovens. Doutor Nariz, cirurgia complicada ou não? Na opinião de Jorge Regis. Não. Não é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia delicada. Então, é uma cirurgia que quem quer se propor para a nariz, tem que estudar, tem que se aprimorar, tem que fazer um curso. Não dá para fazer uma coisa mais ou menos, porque a nariz está no meio da face, ele chama muita atenção. Então, o insucesso em nariz é igual a uma tragédia. Então, você não pode ter, você pode ter um resultado abaixo do ótimo, mas nunca uma catástrofe em uma cirurgia de nariz. Então, você tem que se preparar muito bem para quem se propunha a fazer a cirurgia de nariz. É um trabalho bem mesmo, como você falou, delicado, bem artesanal. Tem que ter não só a técnica, mas tem que ter todo o jeito. Aí entra um pouquinho o capricho do cirurgião, a delicadeza do cirurgião, a mão, a precisão, ou conta mais a técnica em si mesmo? A delicadeza conta demais. Você tem uma ideia, o material de nariz é um material específico para nariz. Não é a mesma porta-agulha, não é a mesma pinça que você usa para fazer outro tipo de cirurgia. Ele é muito delicado, porque as estruturas são delicadas. Então, quem tem a mão muito grosseira, pesada, não vai conseguir fazer uma cirurgia desse tipo, porque realmente é que é cuidado, delicadeza no trato das estruturas. Aí nós estamos vendo umas fotos, doutor. Você pode comentar essas fotos que a gente está vendo? Não, eu estou te mostrando aqui nessas fotos. Você pode ver que é uma cirurgia toda medida, toda marcada, porque hoje em dia 90% dos narizes é feito com essa técnica, com a cirurgia aberta. Você corta aquela pele em cima da cartilagem e você expõe o nariz. Então, você vê o que você está fazendo, você pode medir, você pode marcar exatamente para ter mais precisão. Antigamente, quando a cirurgia era feita por dentro da narina, era uma cirurgia que não tinha tanto controle, não tinha tanta visão do que você estava fazendo. Então, o resultado era menos previsível. Hoje em dia, o resultado é mais previsível. Você pode chegar para a paciente, conversar com ela e dizer mais ou menos como vai ficar o nariz. Se ela quer fazer, faz. Se não quer fazer, não faz. Então, é uma pinça diferente, é um material todo diferente? Totalmente diferente. O material que você usa na cirurgia de abdômen, de mama, é outro tipo do que você usa na cirurgia de nariz. Na cirurgia de nariz, você tem cartilagem, você tem aquela pele que é mais fina, você tem o osso que não se quebra mais, geralmente se raspa, você faz uma osteotomia, você serra o osso de tal maneira que ele não quebra em vários fragmentos. Ele quebra só naquele lugar que você quer quebrar. Então, a cirurgia é mais precisa, tem menos inchaço, tem menos roxo. Então, mudou alguma coisa do que se fazia há 100 anos atrás. Só que algumas pessoas, às vezes, estudam a técnica mais antiga e fazem a sinoplastia básica. Então, a sinoplastia que praticamente está abandonada. O que conta muito também é a experiência do profissional. Cada vez você vai melhorando mais, cada vez vai melhorando mais. Mas, assim, com a experiência, o que eu vi foi o seguinte, é a questão da indicação. Então, por exemplo, existem narizes que são, a ponta é muito grossa, a pele é muito espessa, tem muito pouca cartilagem, você precisa fazer adição no nariz. Então, você tem que explicar para o paciente, olha, seu nariz, existem limitações. Então, é isso que você pode fazer. Aquele nariz, por exemplo, tem aquela jiba, aquele osso aqui, ele é o mais fácil de todos. Você tira aquele osso ali e fica ótimo. Só que, hoje em dia, a maioria das sinoplastias não são de redução, são de adição. Então, você tem uma ponta sem definição, aquela ponta bolinha, batatinha, molinha, e precisa colocar uma cartilagem dentro. Então, trabalha como se fosse uma marcenaria, você vai esculpindo ali uma cartilagem da espessura, digamos assim, de um palito de fósforo. Para dar o nariz da chucha. Você vai montando um tripé, tá certo? Você pega três pontinhas, duas laterais, uma aqui no meio e monta como se fosse um tripé de uma máquina fotográfica, com a cartilagem da espessura de um palito de fósforo. Então, é uma coisa muito delicada ficar dando ponto ali dentro para montar aquilo ali. Então, por isso que tem essa questão da experiência e da delicadeza para fazer a rinoplastia. Doutor, e tem como ter essa previsão mais precisa hoje do resultado? Na odontologia, por exemplo, existe a tecnologia digital, as máquinas fotográficas, que a pessoa já tem uma ideia de como é que vai ficar o sorriso depois. Isso tem sido aplicado também na cirurgia plástica? Sim. Com uma precisão maior? Sim, isso é o que tem. Pelo seguinte, claro que a biologia, a cicatrização, existem algumas coisas que você não pode prever, que fogem totalmente do previsto. Mas existe sim. Eu peço para a paciente, primeiramente, que ela me dizia o que ela não gosta no nariz. Essa pergunta é muito importante. Porque de acordo com o que ela está me dizendo que não gosta, se coincide com o que eu acho que realmente precisa ser feito, a cirurgia vai ser um sucesso. Porque eu vou fazer aquilo que ela espera que eu faça. Se ela não tem nem ideia do que ela quer no nariz, se ela quer uma coisa que é diferente do que eu estou achando que precisa, a cirurgia não vai dar certo. Eu contraindico e digo assim, não faça. É melhor você perder um paciente antes de fazer do que depois de fazer. Me ensinaram muito isso. Quando você recusa um paciente, você ganha reputação. Não ganha nem um tostão, mas ganha reputação. E outras indicações. Exatamente. Então, você conversa com ela, vê o que ela quer. Se o que ela quer corresponde, você faz a fotografia, mostra para ela o que vai fazer, meio que dá uma simulada ali. E ela diz assim, é isso que eu quero. Então, você vai em frente e vai ter um bom resultado. Então, vamos lá. O segredo do sucesso de uma rinoplastia. A indicação correta. Você está alinhado com o desejo da paciente. Fazer essa cirurgia por fora, que é mais segura hoje. E usar o seu talento. Isso. E uma coisa a mais que se tem também é o seguinte. Hoje em dia, praticamente todos os casos, se trata também a parte funcional. Então, você trata alguma obstrução do nariz que exista já, ou que possa vir a existir. A pessoa respira muito bem porque o nariz é muito grande. Quando você diminui o nariz, ela passa a respirar mal. Então, você já prevê o que vai acontecer e já trata isso preventivamente. Porque o nariz vai ficar bonito e funcional. Já faz as duas cirurgias concomitantemente. Faz as duas cirurgias no mesmo momento. Exatamente. E com outro profissional ou só com cirurgião? Motorrino também? Depende do que vai ser necessário ser feito. Então, por exemplo, se o problema for só o septo que é desviado, o cirurgião plástica está perfeitamente habilitado em tratar esse septo. Até porque ele precisa dessa cartilagem para fazer aquela montagem que eu te falei, de estruturar o nariz. Então, ele tira um pouco de cartilagem, não vai jogar fora e vai estruturar. Quando tem que tratar os corneiros, que são aqueles cartuchos que são crescidos, é uma cirurgia mais específica. Hoje em dia é feita com a ótica, muito precisa, não é mais feira e cegas como era antigamente. Então, para esse tipo de cirurgia, tem que ter o otorrino, com a câmera dele, com a ótica, para fazer uma cirurgia de melhor qualidade. Pós-operatório, doutor? Mais tranquilo hoje? Tem que colocar aquele gessinho? Como é que é? Hoje em dia a gente coloca um curativo termomoldável ou gesso ou uma placa de alumínio. Depende do que você espera em relação ao EDM, em relação ao inchaço. O gesso é bom porque você pode moldar em vários lugares. Aquela placa termomoldável que ela aquece, ela é mais bonitinha do que o gesso, só que ela só aperta em um sentido. E a placa de alumínio é que dá mais compressão. Então, de acordo com o EDM que você espera, você usa uma coisa ou usa outra. Agora, curativo interno, tampão, praticamente se aboleu isso aí. Não se usa mais para a paciente continuar respirando no pós-operatório. Ela respira às vezes como se estivesse meio que gripada, mas não é como antigamente ficava uma coisa dentro do nariz, fazendo muita pressão, desconforto, mau cheiro. Isso aí já não existe mais. Volta a trabalhar em quanto tempo e resultado final em quanto tempo? Eu libero com 7 dias para ela voltar à atividade, assim que cheirar o curativo. E com 30 dias você tem mais ou menos 80% do nariz, tá certo? A última coisa que falta é a ponta, porque ela é muito molinha por gravidade, o líquido acumula ali. É a última coisa que vai desinchar. Você tem 80% do resultado com 30 dias. Com 6 meses você completa a cicatrização, completa tudo, você já tem o resultado final. Mas com 30 dias dá para ver bem o que vai ficar no seu nariz. Muito bem, doutor. Aprendi tudo, tudo que eu não sabia sobre rinoplastia com o doutor Jorge Regis. Muito obrigada, doutor, por essa consulta de beleza sempre aqui no Check-Up. Até a próxima. Até a próxima, Natália. Foi um prazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho